Fala pessoal, beleza? Professor Gênes Azevedo aqui para o canal Geografia, no nosso curso para o Barro Branco. Te peço de coração, curta, se inscreva no canal, isso ajuda muito o projeto. É um projeto solitário, eu fico aqui gravando as aulas para vocês se prepararem, se tornarem aí tenente da Polícia Militar de São Paulo. Então, vamos para a questão que interessa, né? Já fiz o pedido aí da inscrição, da curtida, e é uma aula muito importante porque nós estamos falando de uma especificidade da Geografia Física. Lembro você que a Geografia Física é um tema que sempre aparece na prova e pode cair. Tanto questão que envolve o clima, análise climática, como o relevo. São os dois temas da Geografia Física que mais aparecem. Pode aparecer também solos, que é muito relevante no debate, e também os biomas. Então, são aqui o quarteto da Geografia Física que mais aparece na prova. E as relações entre eles também sempre aparecem. Por exemplo, entre clima e relevo. Como está falando da região sudeste, está falando de uma formação de relevo típica dessa região, que é o relevo mamelonar. Guarda esse nome aqui, ó. Mamelonar. O relevo de formato de melão. Olha aqui, se eu cortar no meio aqui, parece o melão. Ai, Jean, você inventou isso? Não. A maior assumidade da Geografia Física classifica essa forma de relevo como mamelonar. É quem esse cara? O Aziz. Só o Aziz sabe. Aziz sabe saber. Que piada top, né, galera? O meu fraco é piada. O meu forte é Geografia. Vamos gabaritar. Gabarita gel. Vamos analisar aqui, então. Então, nós temos aqui, ó. Análise da paisagem. Então, nós temos que analisar a paisagem a partir de uma fotografia. Poderia cair também aqui um desenho, um bloco, diagrama de um grande geógrafo, que é Suerte Garay. Ele vai descrever toda a paisagem nos desenhos muito show de bola. Então, vamos para a questão, ó. Análise da paisagem encontrada no sudeste brasileiro. E essa análise é a partir dessa imagem aqui da região, que também o Aziz sabe saber classificou como os mares de morros, um domínio morfo-climático. O que é um domínio morfo-climático? O clima desenha a forma do relevo suave. Então, quem são os agentes desse clima que vão desenhar esse relevo mamelonar? Presta atenção aqui. São os agentes intempéricos. Quais são os mais famosinhos aí? Nós temos o eólico, que é o vento. O nival. Meu Deus, eu nunca escutei isso. São a neve, a neve, a glaciação. Ela também causa abrasão, contato, gerando também um processo erosivo de escultura do relevo. Além disso, você tem o pluvial. Não confunda, pluvial é chuva. E fluvial, que são os rios. Também esse quarteto, que você precisa saber, porque são agentes que vão modelar o relevo, principalmente nessa região aqui do sudeste brasileiro. Me fala os compartimentos, Gerano, que eu preciso saber disso. Vou falar assim. É a Serra do Mar, os mais famosos, tá, pessoal? E a Serra da Mantiqueira. Tranquilo até aí? Belezinha? Vamos para a questão? Ó, a paisagem pode ser definida como? Vamos lá, Anaê. Chapadas, escarpadas e vales fluviais. Para. Forma de chapada, olha aqui. Não é só amiga que é chapada, nem seu amigo. Ó, é o relevo. Ele parece aqui, ó, um treco chapado mesmo. Uma cabeça chapada mesmo, né? Quem vai esculpir essa forma de relevo? Esse cara aqui, ó, os ventos, que eles vão degradar toda a rocha que estava aqui, ó. Vai degradando, 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 degradando. O vento vai nessa direção, tirando o sedimento, depositando ele aqui numa parte mais baixa, que pode ser um vale fluvial. Esse vale fluvial aqui é o rio. Aí ele vai ganhando essa forma aqui. Quem tem essa forma? Chapada Diamantina. Suave? Chapada dos Guimarães. Chapada dos Parecis. É chapada isso daqui? Não é, Ana, galera? Vamos pra D. Planalto Semitabulares, cuja formação dependeu da ação conjunta de fatores naturais e humanos ao longo do século. Para pra pensar, ó. Planalto Semitabulares. Tabulares de tábua. Então, seria um planalto mais desgastado com essa forma aqui, muito parecida com uma chapada. E não formato mamelonar, todo redondinho. Olha aqui, gente, ó. Olha o formato desse relevo. Olha aqui, ó. Todo esculpido pelos agentes intempéricos, principalmente a chuva suave, tranquilinho. Essa região aqui é os mares de morros, como eu tava já discutindo com vocês, tá? Então, não é semitabular. E outra. Isso daqui não foi esculpido pelo homem. O homem tem uma parcela, mas é micro nos mares de morros, tá? Pra você esculpir com uma ação humana, deveria ter sido muito intensa. Por exemplo, uma ação de mineração. Mineração, aí sim você vai conseguir esculpir o relevo de forma bem intensa. Não é a D. Olha a C. Serras sedimentares formadas na era arqueozoica. Meu Deus, se você assistiu as minhas aulas de relevo, você nunca ia responder uma questão dessa. Serras sedimentares, meu Deus do céu. Serra surge a partir de choque convergente de placas tectônicas. Que você vai ter um formato pontiagudo. Isso aqui é um dobramento moderno, como o Everest. Como aqui no Chile. Como a Cordilheira dos Andes. Então, também não é isso. Olha a D. Planaltos e depressões sedimentares que sofrem forte erosão devido ao clima trópico, úmido e vegetação de campos. Ó, tava indo bem, né? Tava indo bem. Planaltos, né? Você poderia falar que, ah, existe depressões sedimentares. Porque, ó, você tem aqui o relevo, uma melonária, aí você vai ter uma depressãozinha aqui. Tá aí, começou, fala, pô, legal, clima tropical úmido, ação da massa tropical atlântica. Mas, ó, presença de campos. Campos é no sul do país. As pradarias brasileiras, classificada também por Aziz Abissaber. Olha a resposta certa aqui, ó. Ah, mares de morros cristalinos. É uma formação cristalina de choque de placas tectônicas lá no pré-cambriano. Tanto a Serra do Mar quanto a Serra da Mantiqueira. No meio você tem o Vale do Paraíba. É o Graben e o Horst. Fortemente erodido. É isso aí, cara. Ação da massa tropical atlântica ali. E forte desmatamento ao longo do seu processo de ocupação. Esse desmatamento aqui tá ligado à cultura de café ali na região da Serra da Mantiqueira, principalmente. Gê, eu não tô sabendo nada. Calma, dá uma olhadinha na descrição. Tem aulas de relevo que você precisa estudar pra ir bem na prova do Barro Branco. Beleza, pessoal? Gabarita Gel. Acesse minha plataforma www.gabaritagel.com.br Pra cima deles, abraços. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho